De forma oral, os Aqbalôs contavam histórias cheias de conhecimento. Ensinar português é dar ao aluno o poder de conhecer e contar sua própria história. A Aqbalô está de volta! Melhorada e adaptada à BNCC, a coleção mantém seu foco em formar mais que um aluno, um cidadão. Na Aqbalô português, o aprendizado é escrito de forma conjunta e é nas mãos do aluno que a aula tem início. Partindo dos conhecimentos da criança, o professor cria uma aprendizagem mais significativa, integrando o universo do aluno como base para a construção de novos saberes. E nesse caminho em busca da formação do leitor, a coleção passa por exercícios de oralidade, produção de texto, interpretação e leitura, além de explorar a literatura e seus textos diversos. Pensando na formação integral do aluno, a obra-trabalho e desenvolvimento de habilidades, ao mesmo tempo que incentiva o senso crítico, a empatia e, principalmente, a comunicação. Com Aqbalô português, o conteúdo pode sempre ser expandido. Para aqueles que querem ir mais longe, cada unidade indica filmes, sites e livros que aprofundam o assunto tratado em sala de aula. E antes do ponto final de toda unidade, o livro apresenta atividades com a síntese do conteúdo estudado. A educação mudou e a editora do Brasil quer contar essa nova história com você. Por isso, oferecemos para você um material complementar exclusivo com diversos recursos de apoio para a aplicação do livro em sala de aula. O Plano de Desenvolvimento esclarece e organiza metas, objetivos e sugestões específicas para cada trimestre. Sequências Didáticas é um guia prático com orientações de atividades viáveis e adequadas aos objetivos pedagógicos definidos. Além da proposta de acompanhamento de aprendizagem, um questionário preciso para verificar o domínio das habilidades aprendidas pelos alunos. Vamos contar juntos essa nova história. Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome.